Fala, membros! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo para membros de membros. Olha aqui, Júlio aqui, Srta. Cher e o Brunão aqui vieram trazer uma surpresa, um negócio que a gente vai trollar o Lucas. A gente não vai poder falar muito alto, porque o Lucas está aqui na Autosuper, mas ele está proibido de sair de lá. Então a gente vai ficar de olho para ver se ele não vai aparecer no vídeo ali, certo? A gente vai ficar de olho e a gente vai mostrar o que a gente trouxe para trollar o gol. Quem é membro stage 3 do canal já viu como é que o carro vai ficar, né? Porque quem é membro stage 2, eu acho que não... Não, é só stage 3 que eu mandei no Telegram. Então quem é stage 3 já viu como é que vai ficar o gol, né? E o gol, ele, na primeira pintura, na cana, você viu ao vivo, né? É diferente. Eu até gravei com ele que eu falei, meu, ao vivo é outra parada. Mas ele ficou com uma cara de táxi do Rio de Janeiro. Inicialmente, na primeira pintura lá, quando a tinta ainda estava ral. E daí o pessoal teve uma ideia. Vamos mostrar para a galera o que vocês trouxeram aí? Vamos mostrar para a galera, vai. Ajuda aí. Eu preciso agora fazer o meu trampo do Massa e mais alguém ainda. Não, esquece. Eu tenho que filmar por causa do... Só estou enchendo o saco. É que o Massa já me olhou aqui do tipo, mano, eu pego o celular para gravar. Não dá. Essa foto da câmera. Olha lá. Espera aí, vamos ver. Olha lá. Capa de volante. Todo taxista. Adoro. Isso aqui. Olha, isso daqui é muita carbono. Fibra de carbono. Olha só que legal. Muito legal, né? Eu gostei. Isso aqui. Ó. Fibra de carbono. Vamos ver com mais aqui. Nossa. Esse aqui é capaz de já ter uma lá, né? É Gol quadrado. Gol quadrado. Pode já ter, né? Gol quadrado já podia ter uma lá. Já podia ter uma dessa. Tem suporte para o GPS. Ô, louco. Olha só para levar os passageiros para os lugares aqui. Esse aqui é que legal. É aquele que fica balançando assim, né? Tipo assim, o carro Gol quadrado vibra um pouco. Ele fica assim, ó. Fica o barulhinho lá dentro. Ele fica fazendo... Ah. Esse é pra ser. Esse daqui, olha só. Bolinhas de pompoarismo pro Lucas, pessoal. Pra ele brincar quando ele senta no banco. Massagir. Pô, sério. Eu queria pensar, velho. Será que esse bagulho... Porque eles vendiam isso aqui como sendo um negócio pra circulação. Circulação, massagem. Será que funciona, velho? Porque não é possível. Vende até hoje isso aqui. Deve ser um acessório... Um taxista com hemorroida? É verdade, mano. Tá aí, mano. Eu nunca reparei se o taxista tinha hemorroida, né? Mas talvez eu acho que ele não tenha, no caso. Porque ele não ia poder ficar no carro por muito tempo. Tá. E agora vai ter a cereja do bolo. Isso aqui, mano. É assim, ó. Isso aqui foi comprado do... Tipo assim, na internet. Provavelmente ia ser um acessório histórico. Tá aqui, velho. Aí, ó. Capelinha, marca registrada, velho. Preço apagado. Isso funciona, mano. Não se liga. Tá tarifando. Tá tarifando. Mano, a gente vai dar um tato nessas peças aqui. Ó lá, bandeira 1, bandeira 2. Cobra mais caro. A gente vai dar um trato nisso aqui. A gente vai dar um jeito de colocar no gol. Veio... Vocês falaram que veio com suporte. O negócio é pesado, né? É pesado. Pesa 2.8 quilos. Mano, olha isso aqui, velho. Olha o tamanho do suporte. Aqui é o suporte de um alternador, velho. É um bagulho de caça, mano. De que ano será que é esse bagulho? Tem ano nessa peça? Ano de aferição... Mano, foi aferido em 1985. Então, a gente vai colocar todas essas paradas aqui no Gol Chulé no dia da entrega. O que que eu... Mano, olha o peso disso aqui, velho. Sério, isso aqui é tipo... Pode servir pra cobrar táxi ou pra matar o cara que não quer pagar o táxi, velho. Se tacar o bagulho na cabeça do maluco, machuca, velho. Se você pistolar no lista 10 e tentar quebrar isso daí, você vai quebrar o táxi. Depois, isso daqui eu vou colocar no cenário, velho. Depois disso aqui. Depois que eu usar lá no Gol, tal, pra zoeira do Lucas, que obviamente eu conheço. Ele não vai ficar andando com essas coisas dentro do carro, ó. Mas, mano, eu vou colocar isso aqui de decoração no cenário do lista 10, velho. Que é um acessório muito legal. O negócio de massagem de bolinha eu deixo passar, tá? Isso aí eu não vou usar. Acho que é too much, assim, pra mim, né? Eu ainda não tô preparado pra isso. Seguinte, ó. O Lucas não sabe ainda. O carro vai ser revelado na próxima quinta-feira. Na quinta-feira. Eu não sei se você consegue escutar aí. Quinta-feira a gente vai trazer na live. Aí vocês vêm pra live também. Mas não pode ser live do chá ainda, tá, Julião? Eu sei que você tá guardando as garrafas. Mano, tem não sei quantas garrafas. Quatro garrafas, velho, pra gente tomar. Mano, sério, eu vou dormir na Auto Super esse dia. Mas, ó, não pode ser live do chá. Eu vou falar pro Ney trazer o carro aqui. E a gente vai revelar o carro ao vivo. Tá? Então, vocês estão convidados. Vou selecionar também mais dois membros do Stage 3. Então, no total de cinco membros do Stage 3 vão estar aqui com a gente. Pra participar do dia do lançamento do carro. Pra gente ver a cara do Lucas. Porque vai ser o seguinte. Eu vou tirar o Lucas da Auto Super. Ele vai sair. A gente vai arrumar um bagulho pra ele fazer. O Ney vai vir. Vai colocar o carro aqui. A gente vai deixar o carro coberto. O carro vai ficar coberto. A gente vai fazer a live. Aquela que a gente faz aqui embaixo. E daí a gente vai revelar o carro durante a live. Irmão, precisamos que vocês ajudem a compartilhar essa live. Porque é o seguinte. Eu quero 10 mil likes pra gente revelar o carro aqui. E eu acho que chega. O Google Diferentão, eu acho que chega. Bom, então todos os acessórios aqui. Exceto o que o Brunão já levou lá. Que não tá aqui. Ficou lá na Nascar. Ele trouxe o bagulho de táxi pra pôr em cima. Você trabalha onde, Brunão? Você falou que trabalha perto no bagulho de táxi, né? Eu moro do lado do sindicato. Ele mora do lado do sindicato dos taxistas. E ele já comprou aquele negócio de táxi iluminado. Que vai em cima. E a gente vai pôr o negócio funcionando no carro. Vai ser assim. A gente vai pôr pra zoar mesmo o Lucas. Não pra ele chegar lá e falar assim. Ah, legal, mano. Deixa eu tirar aqui, tá ligado? Tipo, a gente vai pôr. Não pode ser fácil pra tirar. Não, não pode ser fácil. Porque o Lucas é pra lá. Passar o fio. É, passar o fio. Bonitinho, blá, blá, blá. Mano, o bagulho... A hora que a gente tirar a capa tem que tá iluminado. Entendeu? Eu já tenho que sair assim, mano. Pronto pra ele trabalhar. Tipo, a lá, Agostinho Carrara, velho. Aliás, a gente podia até arrumar uma calça. A camisa eu tenho, mano. Eu acho que eu tenho uma camisa. Eu vou confirmar em casa. Se não tiver, a gente arruma uma. Mas eu acho que eu tenho uma que eu... Era antigaça do meu pai, dos anos 70. Tipo, meio... As camisas meio ripongas, assim. Mano, eu acho que tá guardada de recordação. E a gente... A gente põe... A gente fala, Lucas, agora vai ser a inovação do seu carro. Se você precisa colocar um traje a rigor. Apropriado pra receber o carro, tá? Então, galera, obrigado pela força aqui. Valeu, Brunão. Valeu, Júlio. Valeu, senhorita Cher. Muito obrigado. Vou aproveitar pra vocês, ó. Galera, aproveitar que agora... Novidade, hein? Membro... Vou ficar sabendo primeiro. Conseguimos já fazer a compra de quase todas as coisas que a gente vai precisar pro Espaço Novo. Hoje, que estavam faltando os elevadores, fechamos cinco elevadores. Então, lá pro Espaço Novo, o bagulho vai ser grande, velho. Vai ser grande. E a gente vai poder fazer exatamente o que tá acontecendo no carro da senhorita Cher aqui, que a gente havia prometido pra vocês, que são membros do Stage 3, aos sábados. Beleza? Vou falar aqui pra vocês o que tá acontecendo. Ela falou, precisamos trocar o óleo do meu carro. E a gente falou, como o membro Stage 3, a gente falou que ia fazer isso aos sábados. Por causa da pandemia, a gente não tava abrindo. E daí, como eles iam trazer hoje o negócio aqui, ia ser no dia da live. Como eles já iam trazer as paradas aqui, a gente já vai aproveitar e trocar o óleo do carro da senhorita Cher. Ela é exigente. Pediu o motor 8100, bonitinho, pro carro dela. A gente pediu o filtro. Já tá tudo aqui. Aí, vamos aproveitar pra prender isso aqui também. Ah, já sou. Não tem que ficar baixando? Era o ar quente aqui. Era hot air intake. É. Hot air intake. Tá vendo, galera? Deixa eu mostrar pra vocês onde tava solto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Tava solto aqui o intake, ó. Que é difícil mostrar com essa câmera, ó. Mas aqui, ó. Tá vendo? Tava solto aqui. Aí, o que você vai fazer? Tem que trocar a borracha ou só pra abraçador? Pra abraçador, eu já pensei que ela tava solta. Tava solta? Então, beleza. Aliás, a gente podia colocar os membros, né? Pra trocar a borracha. É verdade, né? Trocar os dólar pra tudo. A gente faz a parte mais difícil aqui, que é a remoção. Aí, ele solta o filtro, o bujão, o bujão, a linguadinha. Eu acho justo, velho. Eu acho justo. Gostei da ideia. A gente vai pôr isso aqui no 24 horas. Membros, obrigado. Vocês são demais. Muito obrigado pela força. Desculpa ter que falar baixo nesse vídeo, porque o bobão tá lá. Ele não pode escutar o que tá acontecendo. E se preparem pra essa live, hein?